Finalmente estamos indo embora do nosso lazer Descanso arriado Botou o primeiro, ela delega Ainda bem, né? Alexandre XRE300 Para quem está chegando agora Veja os vídeos aí, os vídeos anteriores Para conferir nosso passeio Estamos em Touros No Rio Grande do Norte Marco zero da BR-101 E o calcanhar ou cotovelo do Brasil Onde o mapa faz a curva e o vento também Estamos aqui no Obrigado Estamos no condomínio Paraíso Brasil Super recomendo Chalé Ótimo Muito confortável Ar-condicionado Frigomar Fogão elétrico A indução A panela É aquela panela que não fica suja Você faz a comida Você virou, derramou a comida Sai tudo, não fica nada Nem água fica Material de primeira Atendimento super especial Pessoal atende de primeira E tem também um Restaurante Resort Que fica em frente ao chalé A beira mar E também tem um ótimo atendimento Aqui é o Marco zero O monumento do Marco zero da BR-101 Quem acompanhou os vídeos Viu aí Nossas fotos E estamos nos despedindo Aqui começa a BR-101 Vamos lá Quilômetro zero Vamos embora Vamos lá Cara, adorei Esse passeio Adorei as instalações Sim, vamos falar dos custos, né? Das instalações Normalmente O final de semana aí É lotado E custa Trezentos reais A diária Isso é barato Pra qualquer lugar do Brasil Aí As capitais, né? Quem Quem viaja e se hospeda Nas capitais Sabe que Aqui tá ótimo E... Mas final de semana É obrigado você Ficar pelo menos Dois dias Então lá vai pra Seiscentos, né? Pelo menos Já dia de semana Você tem desconto Aí eu peguei por duzentos reais A diária E não tenho a obrigação De ficar mais de um dia Mas eu fiquei dois dias Porque eu gostei do lugar Então pra mim ficou Dois dias Quatrocentos reais Como é chalé As refeições São por sua conta Lá tem toda a estrutura Fogão Geladeira Cozinha Pia A cozinha completa Agora você leva Sua comida E prepara Se quiser Mas se você não quiser Fazer comida Em frente do condomínio Tem um restaurante Também chamado Paraíso Brasil E que é No estilo de um resort Mas só para Almoçar Ou lanchar Enquanto o almoço É a la carte Aí varia o preço Depende do que você For escolher Mas o café da manhã Que é semelhante A qualquer hotel Você paga Vinte e cinco reais Por pessoa E se serve A vontade E para usufruir Da piscina Dos equipamentos Do Pequeno resort Aí você paga Quarenta reais Por fora E vale a pena O lugar é maravilhoso E o nome Paraíso do Brasil Paraíso do Brasil Pra juiz é o nome É um paraíso mesmo E eu que curto Tranquilidade Não gosto De badalação Não gosto De tranquilidade Curtir a natureza Bicho Para mim Foi perfeito Foi ideal 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 mesmo É um paraíso Não tem ambulante Não tem A praia deserta Se anda Tranquilamente Fiz time lapse Do nascer do sol E do pôr do sol Nascer do sol Eu cheguei ali De quatro e vinte No meio de quatro e vinte Até sete Da manhã Tranquilo Tranquilo E o lugar é lindo 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 Agora se você Quer badalação Aí você Aí tem Pipa Ou Ali tem o São Miguel do Gostoso Aí em São Miguel do Gostoso Tem badalado Parecido com Pipa Fica aqui perto Dezessete quilômetros Eu dei uma passadinha Lá em São Miguel Mas não Para Para badalação Eu segui Em frente Para Torinhos Para pegar o pôr do sol Lá em Torinhos Que dizem que é Top das galáxias E realmente é Adorei Na praia de Torinhos É uma enseada Enseada bem grande Aí dá para pegar O O sol Ele se põe no continente Mas Você tem a impressão Que está se pondo no mar Aí você tem uma visão Espetacular Por exemplo Em Recife Para você ter uma visão Dessa Você tem que Pegar um barco Ir para o mar E observar Lá do mar Para ver o sol se pondo De preferência Quase em alto mar E aqui não Aqui É terra firme E você consegue Show de bola Muito lindo Quem está assistindo A sequência de vídeos Aí Viu Esse pôr do sol Show de bola Meu velho Estou voltando Aqui para a casa De uma renovada É bom demais É bom demais E a Versus aqui Show de bola Zero problema Estou tendo cuidado De quando eu pego Um off-road Alguma coisa assim Que pega muita vibração Aí Antes de andar Novamente Eu verifico O aperto dos parafusos Das carenagens Do paralama Para não folgar nenhum E tudo certo O GPS aqui no painel Ajuda Ajuda muito Ajuda muito Claro que na No trânsito urbano Ele pode travar Porque andando devagar Ele vai Não vai ter muita Ventilação Ele vai aquecer E esse eu acredito Que é o último Vídeo desse passeio Estamos saindo De tranquila Saindo do marco zero Da BR-101 Olha aí A placa do touro Animais na pista A gente vai de boa Estou aqui Entre 80 e 100 Até porque Esse lugar Tem animais Que cruzam a pista Então Vocês não podem Estar andando a milhão Se quiser Segurança Bom Lá no marco zero Da BR-101 Nós chegamos Tinha ninguém lá Só tinha um Vendedor Vendendo coco Um coco gelado Que foi a mão na roda A gente se hidratou Porque você sabe Só água Não hidrata não Tem que ter sais Minerais Aí a água de coco Já é bem melhor Do que a água pura Água de coco Tem sais minerais Uma bebida Risotônica A gente bebeu água de coco Tirou foto A vontade lá Ainda vi uma caminhada Na praia Fui até o farol Foi nessa caminhada Foi nessa caminhada Que eu descobri Na verdade Eu sabia que existia Mas eu não lembrava Desse condomínio Paraíso Brasil Aí eu vi Lá o restaurante Resort Na beira Da praia Aí entrei Perguntei lá Como é que era Aí Quando eu vi Decidi ficar Eu fiquei nele E aproveitar mais Do lugar E valeu a pena O projeto inicial Era me hospedar Em São Miguel Do Gostoso Numa próxima viagem Como eu já fiquei aqui Na próxima Talvez eu fique lá Em São Miguel Do Gostoso Ou Posso me programar E fazer uma viagem Mais demorada Ficar por exemplo Dois dias aqui E dois dias lá Em São Miguel Aí sim Aí vai ser top Mas aí eu tenho que me preparar Eu tenho que juntar Uma graninha Mesmo você ficar Numa pousada Mais em conta Mas tudo é gasto Mas é um gasto Que vale a pena Minha mulher Inicialmente Não queria vir Ah Porque é longe Ir de moto Não sei o que Botou mil e uma dificuldades Eu digo Tudo bem Se você não quiser ir Eu vou só Ela arrumou as malas Ligou eu vou também Pronto Aí quando chegou aqui Que conheceu o lugar Gostou Viu Ficou feliz E eu nem se fala Eu curto Muita natureza E vocês acompanharam aí nos vídeos Alguns detalhes aí Que eu peguei Agora tem um detalhe Tem uns vídeos Tem as fotos Mas nada se compara A você ver pessoalmente É outra coisa Sensação de profundidade Nitidez Tudo Nada se compara Ao olho humano Então meu amigo Se você tiver um tempinho Se programe Venha conhecer Porque o lugar É um paraíso Claro né Se você gosta De curtir a natureza Se você gosta Do contato Com a natureza Com tranquilidade Você vai adorar O videozinho já passou Dos 10 minutos e muito Vou fechar esse vídeo aqui Se eu me lembrar de mais coisas Para comentar Eu coloco no final do vídeo Em texto Valeu Obrigado por me acompanhar Nessa Longa série de vídeos Que pra mim foram Top Top das galáxias Espero que você tenha gostado Não sei quando vai ter outro passeio desse Vou me programar aí E espero Você nos próximos vídeos E nos próximos passeios Valeu Agradeço por acompanhar Os vídeos do canal Acompanhar o canal E se você ainda não é inscrito E puder se inscrever Para receber notificações Dos próximos vídeos Eu agradeço muito Viu Ajuda o canal Valeu Até a próxima Fui Alexandre XR&E 300 Só pra você E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.